Olá, boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga, hoje é quarta-feira de cinzas, passou o carnaval, pra muitas é uma quarta-feira amargurada, né, quarta-feira ingrata, porque o carnaval passou, mas enfim, temos que agradecer, estamos aqui com saúde, com muita energia, agradecer a Deus por mais um período carnavalesco, a você que está em casa, uma ótima tarde, está no ar a partir de agora pela TV Ops, canal 10 e também pelas nossas redes sociais, o nosso programa Cidade em Foco, especialmente pra você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 ou também através das nossas redes sociais, muita gente chegando agora, de viagem, outras pessoas já vieram ontem, né, mesmo de viagem das praias, dos rios, enfim, do sítio, TV, é claro, fulhões, né, muitos fulhões, que não saíram de casa, aproveitaram o carnaval aqui mesmo na cidade de Arapiraca ou na sua cidade, né, então vem comigo, carnaval passou, agora é hora de trabalhar, meu irmão, vamos trazer pra você os principais destaques desta quarta-feira de cinzas, dia 6 de março de 2019, confira comigo, quarta-feira de cinzas é movimentada na central de polícia, colisão entre carro e moto resulta em capotamento e dois feridos em Santana, no Ipanema, polícia recupera moto roubada em Arapiraca, assalto em fazenda termina com dois bandidos mortos e duas vítimas feridas, volta do período de carnaval registra trânsito tranquilo nas rodovias de Arapiraca, bandidos armados arrombam o cofre e levam dinheiro de posto de combustíveis, motorista embriagado provoca acidente e veículo fica destruído em Maceió, banhistas são atacados por piranhas no Rio São Francisco, Arapiraca Motogrest reúne centenas de pessoas no carnaval, estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora, no nosso Cidade em Foco. Muito bem, meus queridos e queridas de plantão, mais uma vez uma ótima tarde de quarta-feira de cinzas, especialmente para você que nos acompanha, onde quer que você esteja, obrigado pela audiência, carnaval já passou, né? Muito bem, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, agora só ano que vem, passou o cartãozinho no carnaval, daqui a um mês ou antes, né? A fatura vem, mas você já se preparou, né? Muita gente ainda foi curtir o carnaval, não recebeu o salário, né? Até porque pela legislação trabalhista você tem o direito de receber até o quinto dia útil do mês subsequente, só lembrando que o quinto dia útil do mês subsequente, ou seja, deste mês de março, é segunda-feira, viu, José? Segunda-feira, muito bem! É, segunda-feira, claro. Porque é o seguinte, ó, primeirão foi na sexta-feira, né? Então, dia útil. Aí, sábado não é dia útil, domingo não é dia útil, segundo não era dia útil, terça-feira, feriado. Hoje, agora, os bancos já estão abertos, né? Então, de meio-dia para a tarde. Então, vamos lá! Sexta-feira, primeiro dia, quarta-feira, segundo dia útil, quinta-feira, o terceiro, sexta, o quarto, e segunda-feira, dia onze, aí sim, aí sim, é o quinto dia útil do mês. Beleza? Bacana! Olha, você que está em casa aí, aproveita agora, envia para a nossa produção alguma sugestão que você gostaria de trazer, você gostaria de acionar a nossa equipe de reportagem até a sua rua, seu bairro? Então, é só enviar para o 999120024, 999120024, alguma foto ou vídeo. Ah, como é que foi o seu carnaval? Mande uma foto aí do seu carnaval, eu quero saber como é que foi o seu carnaval. Manda um vídeo também. Agora, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado, que esse horário a gente não pode mostrar tudo não, tá? Então, tenha muito cuidado, queremos saber como é que foi o seu carnaval. Em casa, no retiro, afinal de contas, além das festividades, nas praias, nos rios, nos clubes aqui em Jarapiraca, também a cidade com os retiros religiosos, enfim, a igreja evangélica, católica, enfim, então, todos tiveram a oportunidade de escolher. Vai pra folia ou vai curtir o carnaval com Jesus? Aí, enfim, então, todos tiveram esta alternativa, esta opção aqui na cidade de Arapiraca. E falando feriadão, feriadão de carnaval, acabou, e nossa equipe esteve na central de polícia pra verificar o movimento na manhã de hoje, né? Alguns boletins foram registrados, então, a movimentação você vai saber a partir de agora. Será que a bandidagem deu alguma trégua, José? Será que a bandidagem resolveu curtir o carnaval também? Você vai saber agora. Aqui na tela. Nick Maroni e a todos que nos acompanham neste momento, falando aqui direto da central de polícia civil da cidade de Arapiraca, na manhã desta quarta-feira, observamos algumas pessoas procurando local para registrar boletim de ocorrência. Mas fizemos aqui um levantamento do 3º Batalhão de Polícia Militar, aqui mesmo da cidade, onde, pelo menos nas últimas 24 horas, o registro de 11 ocorrências. Um caso que nos chamou bastante atenção de um cidadão de 38 anos no bairro Senador Teotônio Vilela. Ontem, por volta das 19 horas, quando estava transitando com a sua bicicleta, quatro elementos saíram de dentro de uma mata com um facão em mãos, ameaçando, então, este homem. Dele foi levado uma bicicleta, uma mochila, roupas e outros pertences. É um caso que é bom a gente deixar aqui o alerta, não dá para dar bobeira, tem que estar realmente sempre atento. Então, é uma situação em que a gente destaca aqui numa cidade em foco. Ok, muito bem. Portanto, apenas um registro, um balanço parcial deste carnaval, deste feriadão. E amanhã nós iremos trazer outras informações mais precisas sobre o Carnaval 2019, todas as ocorrências e principalmente nas rodovias. Há uma expectativa muito grande de uma redução de acidentes. Mas, enfim, vários registros foram feitos. Mas só ao final mesmo do balanço que teremos uma noção, uma comparação em relação ao mesmo período do ano passado. As rodovias lotadas, né? Os veículos, realmente, o trânsito, principalmente no litoral norte do estado, no finalzinho da tarde de ontem, quem vinha do litoral norte, sentido Maceió, para o sul de Alagoas, realmente enfrentou um trânsito caótico. Mas vamos torcer, vamos torcer que possa ter havido uma redução de acidentes no trânsito, principalmente aqui nas rodovias estaduais e as BRs também, que cortam o estado de Alagoas. E falar em acidente, nós vamos trazer um registro de um capotamento. E duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre carro e moto na manhã de hoje, feriadão de cinzas. Isso na rodovia BR-316, no povoado Areia Branca, na zona rural de Santana do Ipanema. Em seguida, né? O segundo capotamento, né? Volta aí, José. Então, foi uma colisão que aconteceu e a colisão foi seguida de capotamento que deixou feridos os condutores dos dois veículos. O homem de 50 anos, que estava conduzindo uma motocicleta Honda CG e o condutor do carro. O homem de 29 anos, que estava na direção do veículo modelo saveiro de cor vermelha, que apresentou várias escoriações pelo corpo e suspeita de fratura nos braços e também na perna esquerda. As vítimas do acidente não tiveram a identidade revelada pelo corpo de bombeiros que atendeu ao corresse. Portanto, esse registro, esse acidente, um capotamento, uma colisão seguida de um capotamento aconteceu na cidade, lá no sertão de Alagoas. Vamos torcer para que nada de mais grave possa ter acontecido com os ocupantes deste veículo. Então, olha, essa foi a situação do carro, na verdade, né? Então, o carro praticamente perca total. Um carro não serve mais para nada. Irreconhecível. Então, infelizmente, muita gente hoje querendo retornar para casa, às vezes cansado, muito sono. E detalhe, a Operação Lei Seca está acontecendo hoje também. Por mais que você não tenha ingerido bebida alcoólica hoje, há uma orientação de que, no mínimo, no mínimo, você só venha pegar no volante do seu carro 12 horas após você ter ingerido bebida alcoólica. Por quê? Dependendo do metabolismo, você pode, inclusive, ser flagrado. Pode ser pego no bafômetro. É isso mesmo. Dependendo aí do seu metabolismo, a eliminação do álcool, enfim. Mas, o melhor mesmo é... Ah, e ontem até 10 horas da noite, 4 horas da manhã. Então, espera, pelo menos, no mínimo, 12 horas e pega a estrada. E muito cuidado, porque tem muita gente que está retornando hoje das praias, principalmente. Principalmente. Então, responsabilidade, acima de tudo, para não acontecer o que aconteceu com este motorista. esse motorista. Então, você percebe aqui o Corpo de Bombeiros dando todo esse apoio, juntamente com o SAMU. E foi o que aconteceu durante todo o Carnaval, esta parceria do Corpo de Bombeiros e o SAMU, tendo em vista do grande fluxo de veículos e a probabilidade, né? E a estimativa desses órgãos para este Carnaval relacionado, portanto, estimativa relacionada aos acidentes. Vamos falar de coisa boa agora, José? Ê, Brasil! Ê, Alagoas! Ê, Arapiraca! Seguinte, viu? Seguinte, olha. Tem um recado muito bacana para você do Residencial São Lourenço. É isso mesmo. Se você ainda não conhece, então, o que você está esperando? O Residencial São Lourenço informa que está com as últimas unidades a partir de R$ 699,00. Olha só que estrutura. Olha só que maravilha. Olha a piscina que vai aparecer aí, ó. Minha Nossa Senhora! Residencial São Lourenço é o único com três áreas de lazer em Arapiraca. Segurança 24 horas, salão de festas, academia, salão de jogos, quadra de squash, cabela ecumênica, campo sossate, quadra poliesportiva e muito mais. O que você está esperando? Então, ligue agora mesmo 3530-8141 ou 99626-7164. Agende uma visita. Vá conhecer sem compromisso. Constituição, Constitucente, empreendimento, San Lourenço, vendas, Carlos Gomes, imobiliária. E olha, a guarnição da Rolcan, do 3º Batalhão de Polícia Militar, recuperou uma motocicleta modelo Honda XRE 300 com queixa de roubo. Vamos saber agora mais detalhes. Acompanhe. Nick Maroni, a todos que nos acompanham, nem tudo está perdido. Vamos contar agora o caso desta motocicleta que foi então roubada na última quarta-feira no bairro Ouro Preto, na Dom Jonas Batinga. O proprietário, pela informação de nome Gustavo, estava com a sua companheira nesta motocicleta quando foi surpreendido por um elemento a pé, caminhando, de repente sacou uma arma e, sob ameaça, levou então essa moto vermelha XRE, que foi então recuperada. A notícia que chegou até a nossa reportagem que o elemento estava nela, conduzindo, quando policiais tentaram fazer a abordagem, a pessoa se evadiu, não foi localizada, não conseguiu a prisão dessa pessoa, mas a moto recuperada. José da Silva, por favor, vem aqui comigo para a gente mostrar então os arranhões que essa moto sofreu aqui na parte então da frente, a gente percebe que essa moto teve uma queda, também aqui um pouco mais abaixo e na sua parte traseira, próximo aqui do banco. Então a moto recuperada, como eu disse, nem tudo está perdido, mas o rapaz, claro, vai demorar assim como a sua companheira se recuperar de um susto como esse, você está transitando e de repente um elemento passando a pé, saca uma arma e, sob ameaça, leva então o seu veículo. Agora é aguardar então o proprietário vir até a central de polícia civil os procedimentos necessários para fazer então a retirada dessa motocicleta vermelha XRE. Que bom que tudo deu certo nesse caso. Eu volto com você, Nick Maroni. Ok, muito bem. Portanto, essa moto foi recuperada, ela foi roubada na última quarta-feira onde esse casal estava transitando no bairro Boa Vista aqui na cidade de Arapiraca. Graças a Deus a moto foi recuperada. Alguns arranhões, mas o mais importante é que a moto foi recuperada. Ela foi vista, inclusive, foi vista lá na Praia do Pebo. O cara roubou e foi curtir o carnaval. Será que ele roubou só para curtir o carnaval, Zezinho? Ê, rapá! Então, essa moto aqui, alguns arranhões, alguns arranhões, mas, enfim, o mais importante é que a polícia recuperou. E detalhe, pelo menos até o fim dessa matéria, segundo informações, o proprietário não tinha ido até a central. Mas o vizinho, é isso, José? O vizinho já sabia. Estava louco da vida, né? Eu quero contar para o meu vizinho que foi encontrada, foi recuperada a moto dele. Ficou mais aperreada que o vizinho, né? Que o proprietário da moto. Mas, graças a Deus, ela está na central. Então, acredito que ele já deve ter ido ou, enfim, ou já recebeu a informação de que a moto foi recuperada, mas parabenizar o trabalho da polícia, o trabalho da polícia que conseguiu recuperar esta moto. Então, a moto chega de arranhões. Segundo informações, os arranhões são novos, ou seja, o cara que roubou a moto, então deve ter caído, né? Mas, enfim, vamos agora só aguardar nós, principalmente, principalmente, o vizinho que está na espera, aguardando ansiosamente para que o seu amigo, o proprietário desta motocicleta possa retirá-la lá da central de polícia. E uma troca de tiros entre assaltantes e agropecuaristas resultou em dois mortos e dois feridos na noite de ontem no sítio Salgadinho, na zona rural de Bom Conselho, em Pernambuco. E, de acordo com informações de populares, quatro bandidos chegaram à fazenda e anunciaram o assalto. O agropecuarista José Genivaldo e o filho, Wagner Canuto, reagiram ao assalto e balearam dois bandidos que morreram no local. Na troca de tiros, o fazendeiro e o filho ficaram feridos e foram encaminhados para a unidade de emergência do Agreste, em Arapiraca. Eles correm risco de... Não correm, aliás, risco de morte. Os outros dois bandidos conseguiram fugir. Eles ainda tentaram sequestrar a filha do agropecuarista, mas ela conseguiu fugir sem nenhum ferimento. Portanto, quatro homens invadiram a fazenda, anunciaram o assalto, só que pai e filho, os proprietários, estavam armados, preparados, revidaram, reagiram, atingiram. Dois bandidos foram abatidos. Então, eles foram baleados, ali mesmo ficaram, mas outros dois fugiram e a polícia está à procura. Então, isso aconteceu na zona rural da cidade de Bom Conselho. Bom Conselho. e vieram para a cidade de Arapiraca. De Arapiraca até Bom Conselho, mais ou menos entre 70 e 80 quilômetros, 90 quilômetros por aí, 76, 89, por aí. Enfim, então, muito mais perto do que, de repente, se fosse deslocar para um hospital de emergência lá do próprio estado de Pernambuco. E... Como é que é, José? Vamos lá para o Facebook. Volta aqui na tela, José. Um abraço para o pessoal que está curtindo aí, está ligado aqui no nosso programa Cidade em Foco nesta quarta-feira de cinzas. Volta, José. Eu chego já nela, viu, José? Quem está me acompanhando é porque ela está de folga hoje, a minha esposa digníssima, Yara Nunes Santana. Está de folga hoje, né? Pois é. E está acompanhando o maridão. César Soares também participando conosco. Um abraço para você, meu querido. O Aldenir Santos, o Réu e Cavalcante. Boa tarde, meu amigo. Um abraço. O Silvio Santos de Feira Grande. Uma oi você, você, você. Vem para cá, Feira Grande. Um abraço especial. Uma oi, olha, olha, um abraço também para o Fábio Afiador de Alicate. Boa tarde, Maroni. Boa tarde, meu querido. O Luiz Araújo, boa tarde, Nick. Dá um alô para todos do bairro Planalto. Um abraço especial para você que está nos acompanhando agora no bairro Planalto. Valeu pela audiência e uma ótima quarta-feira. Quem mais aqui? A Nina Araújo. Parabéns. Opa! Opa! Tem gente de idade nova aqui hoje. Quem está mandando aqui é a Nina. Daqui a pouquinho a gente vai mandar os parabéns, tá? Para o nosso chefia, o diretor, o Elton. É o Bita, né? Mais conhecido como Bita, lá de Maceió. Ó, muito bem. Então daqui a pouquinho a gente vai cantar os parabéns aqui. O Ismael, o Kelvin, o Tiago Luana, o Walter... Como é que é? É Walter Foley. Ele deve tocar sanfona, né? Ele gosta de tocar um foley. Ah, lá de Junqueiro. O Josué Lira. Quem mais? O Walter Foley. Ah, não. Aqui é outro. Eu pensei que o Walter Foley estava no Curralinho, mas não. O Tiago... Manda um alô para todos em Curralinho, em São Sebastião. Vamos mandar mais abraços aqui, gente. A Maria Bernadette, o Moisés, de Bom Conselho, o Carlito Batalha. Agradecer a todos pela grande audiência do nosso programa Cidade em Foco. Valeu mesmo. Pessoal, nós estamos à expectativa para que tudo possa ter... possa transcorrer ainda nesse... nesse... finalzinho de quarta-feira de forma tranquila nas rodovias. A volta do feriadão de carnaval, graças a Deus, tem trânsito tranquilo nas rodovias e acesso à cidade de Arapiraca. O Everton Luiz foi lá, juntamente com o nosso cinegrafista José, para trazer as informações. Muita gente chegando hoje de viagem, mas me parece que o trânsito está tranquilo. Não é isso, Everton? Boa tarde na tela. Manhã de quarta-feira de cinzas, temperatura girando em torno de 24 graus. Estamos observando o retorno daqueles que estão vindo após as festas do sertão do estado de Alagoas. Neste momento, o movimento ainda é bastante pequeno, até porque parte do comércio começa, então, a estar à disposição novamente dos seus clientes a partir do segundo horário. É bom recomendar que as pessoas retornem com muita calma, com muita tranquilidade, para que possam chegar na sua casa, no seu local de trabalho, sem maiores problemas. Nesse momento, a gente percebe alguns condutores acima desta velocidade permitida, o que não é nada bom para o retorno para a sua família. E agora, Nick Maroni, estamos em outra região aqui da cidade de Arapiraca, na rodovia L220, observando, então, os condutores que estão vindo, então, da capital do estado aqui para a região central de Arapiraca. Trânsito também ainda bastante tranquilo. Aquelas pessoas que deixaram aqui a região do Agreste com sentido à capital, na hora de retornar, muita paciência, muita calma, pé no freio, sinalização, farol aceso para evitar problemas. Então, Nick Maroni, telespectadores que acompanham neste momento a TV Ops, essa é a movimentação do trânsito aqui no entorno do Agreste do estado de Alagoas. Agora, é muita calma, paciência, retornar para casa e tocar a vida numa boa. Ok, muito obrigado, Everton, pelas informações. Portanto, um trânsito tranquilo. Esperamos que permaneça assim, desta forma, pelo menos, até o finalzinho desta quarta-feira, quando a maioria de quem aproveitou o carnaval das pessoas, enfim, a maioria de quem viajou, possa retornar com muita segurança para as suas casas. E olha, olha, José, é o intervalo agora, né? A gente vai em um breve intervalo e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, nós iremos falar sobre uma ação criminosa em um posto de combustíveis na cidade de Limoeiro de Nadia. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, nós iremos trazer informações para você do fato que aconteceu agora, onde bandidos arrombaram o cofre de um posto de combustíveis e você vai saber daqui a pouquinho. Esta estação criminosa aconteceu hoje. Já, já detalhes no nosso Cidade em Foco. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e pizzaria. Rodovia L 220 próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Ops Telecom levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de cento e vinte e nove reais. Com mais de cento e oito canais em HD. Ligue 3529 2324 e 99944 8863 E assim o melhor internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com uma internet Wi-Fi que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra ótica que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco e estamos ao vivo pela TV Ops Canal 10. Acabamos de receber informação que uma aeronave de pequeno porte ela caiu. nós não sabemos ainda o número de pessoas que estava dentro desta aeronave. Segundo informações esta aeronave caiu na praia de Patacho além em Porto de Pedras não é isso? Entre Porto de Pedras São Miguel dos Milagres e ainda hoje nós iremos trazer mais informações sobre sobre esse acidente envolvendo esta aeronave de pequeno porte que pequeno porte perdão que caiu na praia do Patacho no litoral norte do nosso estado de Aragoas. E olha quem está em casa agradecemos a você mais uma vez pelo carinho da audiência nesta quarta-feira o Pirulito já estava dizendo o seguinte nossa senhora não vejo a hora de chegar o mês de abril para pagar logo as dívidas do carnaval. Pirulito você passou o cartão estourou nesse carnaval Pirulito? Não né? Não. Você foi curtir a mão do carnaval ficou em Irapiraca? Não foi para a praia Pirulito? Não né? Está certo mas aproveitou aproveitou graças a Deus né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora a informação não para vamos falar sobre a ação criminosa que aconteceu hoje pela manhã onde bandidos armados arrombaram o cofre de um posto de combustíveis e fugiram com uma quantia em dinheiro na madrugada de hoje o fato aconteceu na zona rural de Limueiro de acordo com informações do relatório do terceiro batalhão policiais estiveram no local da ocorrência e constataram o arrombamento do cofre o crime foi cometido por três homens armados encapuzados então isso aconteceu na madrugada de hoje nós não sabemos ainda não foi divulgado o valor o valor do dinheiro que foi subtraído deste posto de combustíveis localizado na zona rural da cidade de Limueiro de Anadia e olha tem um recado muito bacana para você da Rodeios Pizzaria e Churrascaria uma parceria com a TV Ops está presenteando você tá? um jantar já pensou? um jantar para você que curtir a a a nossa página a página a página da Rodeios e também curtir a foto a foto oficial essa foto aqui e marcar mais três pessoas só isso e você vai faturar este jantar vai curtir numa melhor vai concorrer calma você pode faturar né? pode faturar então basta curtir a foto oficial e marcar mais três pessoas a foto oficial essa aqui um jantar especial para você mas uma jarra de suco lá na Rodeios Pizzaria e Churrascaria é muito fácil então participe e concorra e agora eu tenho um recado muito bacana para você da Tigre Proteção Veicular se o seu veículo ainda não está protegido preste bem atenção nesse recado não durma no ponto não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje resguarde o seu bem que você conquistou com tanto trabalho precinho bacana e uma assistência técnica 24 horas e é claro uma uma empresa de responsabilidade acompanhe o recado faça parte da associação que mais cresça em Alagoas Tigre Proteção Veicular proteção total para o seu veículo na linha leve moto, carro e picape na linha pesada van, micro-ônibus e caminhão até 600 quilômetros de guincho assistência e rastreamento 24 horas pelo aplicativo da Tigre que lhe proporciona muito mais segurança motorista seguro veículo reserva além de descontos especiais em mais de 60 estabelecimentos comerciais no clube de vantagens Tigre acesse o nosso site Tigre proteção veicular seu veículo em boas mãos acesse agora o portal e obtenha mais detalhes sobre como assegurar o seu veículo e todas as informações todo o serviço que é prestado pela Tigre proteção veicular vamos falar agora sobre o motorista embriagado que provocou um acidente entre dois carros na noite de ontem no quilômetro 93 da BR-104 em Rio Largo próximo à entrada do bairro forene apesar da destruição dos veículos ninguém ficou ferido olha a irresponsabilidade de acordo com informações da polícia rodoviária federal a partida foi traseira o veículo EcoSport de Corprata ficou com a parte da frente danificada o outro veículo envolvido na colisão um gol de Corprata ficou totalmente destruído então um perigo muito grande felizmente mesmo com a rigidez da lei seca tem que ser rígida mesmo justamente para punir no bolso e principalmente e principalmente de forma criminal quem insistir em pegar seus veículos ou seu veículo embriagado até se você for pego se você for pego e de repente no bafômetro indicar que você consumiu até 0.3 você só vai sofrer algumas punições administrativas agora passou de 0.3 meu amigo meu amigo é cana é cadeia e tem que acontecer isso mesmo porque imagina só o quanto de motoristas mesmo com a rigidez da lei seca tem motoristas aí que infelizmente estão tirando a vida de muita gente responsabilidade vamos respeitar a vida do outro e vamos falar agora sobre outro fato que aconteceu neste carnaval só que no Rio São Francisco lá em Pão de Açúcar onde dois banhistas foram atacados por piranhas na manhã de ontem no Rio São Francisco lá no município de Pão de Açúcar interior de Alagoas equipe do corpo de mobeiros militar de Alagoas foi acionada para prestar socorro as vítimas que tiveram ferimentos de natureza leve em algumas partes do corpo de acordo com os bombeiros até o momento não se sabe como se deu ataque às identidades das vítimas assim como o estado de saúde de ambas não foram divulgados você sabia aqui José José você sabia que uma piranha quando ela morde ela deixa um é José é um estrago danado você sabia que a mordida de piranha é mais potente que a de um tubarão é claro proporcional levando em consideração o peso de cada se tivesse uma piranha do tamanho do tubarão a piranha segundo os especialistas tem uma potência três vezes maior que a mordida de um tubarão de um crocodilo e também de alguns dinossauros que tinham mordidas também poderosas então o dente de uma piranha ela é laminada é como se fosse uma lâmina é como se fosse uma lâmina pegou ali meu amigo pode decepar dedo cabeça do dedo chinelo enfim segundo informações uma das vítimas teve um princípio de hemorragia em um dos dedos que foi contido pelos socorristas mas tem que ter muito cuidado mesmo principalmente nos rios afinal de contas a piranha ela é encontrada normalmente né natural tanto tanto no rio Francisco no Pantanal Amazonas enfim mas esse ataque aconteceu lá em Pão de Açúcar José imagina só José você está lá no rio numa boa se banhando José e de repente vem uma piranha e creio minha nossa dói dói só em pensar só em pensar dói né muito bem e olha como exibimos ontem a matéria recebeu centenas de pessoas na quinta edição do Arapiraca Moto Agreste vamos conferir agora né então foi realizado a quinta edição do Moto Agreste na última sexta-feira foram três dias foram três né sexta sábado e domingo então motociclistas de várias partes do estado de Alagoas inclusive de fora do Brasil estiveram por aqui e acompanharam mais um grande evento que aconteceu no Parque Sessicunha ali em frente ao ginásio João Paulo II eu fui lá acompanhei o show do Nelsinho do L100 banda Good Time também enfim a festa foi muito bonita teve Globo da Morte a apresentação também da Rocanto do terceiro BPM um grande espetáculo principalmente para os apaixonados por moto na tela é a quinta edição e nós recebemos motociclistas do Brasil inteiro inclusive de fora do Brasil essa é a ideia uma opção para quem não gosta do carnaval participar desse encontro de amigos motociclistas é a hora piraca moto em sua quinta edição hoje hoje abrindo o evento vamos conversar com o Renato Marinho ele que participou desde o início primeira, segunda, terceira quinta edição Renato seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a Arapiraca também a esse grande evento e aí experimentou participou desde o início desse evento de moto a grecia aqui em Arapiraca quinta edição que é que traz para todo o público boa noite boa noite a todos e a todas e a todas também é uma satisfação estar aqui com vocês na TV Ops e é sempre um privilégio uma honra uma satisfação enorme em voltar a Arapiraca que eu participei da primeira edição do Moto Agreste a conseguir romper essa barreira de apenas ser artista e me tornar amigo de todos principalmente do Pastor Marcelo do Centro Anjo do Rei do Lagarto do Agreste de todos os motoclubes presentes que vêm até porque eu convivo ano após ano junto com eles já faziam 14 anos de motociclismo tentando fazer a trilha sonora deles e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui ano passado não teve essa mesma estrutura que a gente eu como sou do meio teve até uma a galera não reclamou em si sentiu falta dessa estrutura porque foi só apenas na Chácara do Pastor e aí a gente volta nessa quinta edição com essa estrutura massa que a gente vê aqui de palco de essa infraestrutura essa cobertura essa coisa toda e isso é muito massa cara isso é maravilhoso estar presente nisso aqui e mais ainda para mim que não estou aqui apenas como artista mas eu estou como ser humano também eu sempre digo que isso me salva na verdade em face das minhas das minhas dificuldades dos meus problemas dos meus sofrimentos decorrência das minhas perdas então isso na verdade não é apenas uma apresentação artística é na verdade um salvamento como ser humano porque isso me alimenta isso me salva isso me ergue isso me dá um upgrade me dá um up e para mim isso é fantástico isso é maravilhoso estar aqui na piranha só penso em você aí então estamos bem mesmo com tantos motivos estamos aqui no segundo dia do quinto arapiraca moto a grécia neste momento tem a banda centuriões do rei no palco fazendo um show espetacular mas aqui do meu lado tem um arapiragense que canta e encanta nelsinho da nelsinho e banda fazendo shows por todo o brasil e é claro o quinto arapiraca moto a grécia não poderia passar em branco sem a sua presença no palco com muito rock and roll e música de qualidade boa noite nelsinho boa noite o outro tv volta meu amigo bom é uma honra sempre estar trabalhando nos eventos da minha cidade e o moto a grécia não deixa de ser um evento especial prazeroso pra mim que toco todos os estilos que amo o que eu faço e é mais um estilo é mais um segmento que eu canto de coração então isso transparece da melhor forma e a gente tá muito feliz mais uma vez mais um ano esperando aí o público com muita força com muita garra saiba que ainda estão rolando os dados porque o tempo o tempo não para dias sim dias não eu vou sobrevivendo sem o arranhão na caridade de que me deixe na nossa própria criação serão noites enteiras talvez com medo da escuridão ficaremos acordados imaginando alguma solução pra que esse nosso egoísmo não soa nosso coração quero convidar a rapaziada que tá ali atrás pra cantar junto quero ouvir é show de bola mas pela primeira vez no Arapiraca Moto Agreste preparadíssimo pra fazer a galera tirar o pé do chão cara preparadíssimo eu tô muito feliz de ter sido convidado pra esse evento maravilhoso e ó na boa a banda que tá tocando agora no palco também é maravilhosa a gente não é atração não eles também são a atração da noite uma banda Nelsinho Nelsinho e banda é isso cara só felicidade os caras tocam muito mas enfim cara a gente tá super feliz de estar aqui no Arapiraca de novo saber que a gente tá sendo convidado pra eventos grandes e pra gente é uma honra né cara eu me sinto em casa tocar aqui em Arapiraca principalmente no evento que é o quinto ano um sucesso grande eu tô de cara fiquei muito feliz e hoje a gente vai fazer muito rock and roll meu irmão o que importa é a nossa alegria vamos viver e cantar importa qual seja o dia vamos viver ok muito bem então show aí do grande L100 eu tive a oportunidade de ir até o Parque Sessicunha foi realmente um evento muito bacana não deu pra assistir ao L100 né tava com as crianças enfim bateu o sono mas eu antes do L100 quem estava no palco era o grande Nelsinho Silveira que deu um show parabéns aí o Nelsinho Silveira e todas as atrações do do Moto Agreste 2019 e assim a gente fecha o nosso programa Cidade em Foco desejando a você uma ótima tarde novo encontro amanhã e outras informações você acompanha na íntegra tudo o que aconteceu no Moto Agreste ainda hoje a partir das 19 horas no Ops Notícias com Cláudia Valéria a você muito obrigado uma ótima tarde e até amanhã tchau 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 tchau